Se você não mora num país desse time e nem tem uma história pra contar sobre ele, então você não tem o menor motivo pra torcer pra esse time. Veja agora os 10 times mais superestimados do mundo. Ou se você preferir, os 10 times mais modinhas do mundo. Sem dúvida esse vídeo vai dar o que falar. Pode ser até que seja o vídeo que tenha mais dislikes da 5ª Divisão. Mas, tamo aqui pra falar né? Então vamos falar. Um dos times mais tradicionais e vitoriosos da Espanha, mas sem muitas conquistas fora do seu país. O time passou por várias crises e rebaixamentos ao longo da sua história. Além de ser o maior freguês de todos os clássicos espanhóis. Atlético de Madrid Títulos continentais 5 Títulos mundiais 1 Um time tradicional da Alemanha, porém pouco vitorioso dentro e fora de seu país de origem. Já sofreu com diversos rebaixamentos, crises e péssimos resultados ao longo da sua história. E em um caso, quase chegou a falência. Borussia Dortmund Títulos continentais 2 Títulos mundiais 1 Passou mais de 20 anos sem vencer títulos importantes e também por uma crise que durou dos anos 70 até os anos 80. Passou por vários rebaixamentos no campeonato inglês e ganhou sua Champions apenas em 2012, perdendo a final do Mundial para o Corinthians. Chelsea Títulos continentais 5 Títulos mundiais 0 Sofreu com vários rebaixamentos ao longo da sua história. Foi pouco vitorioso dentro e fora da Inglaterra, tendo conquistado o campeonato inglês por apenas duas vezes. Tottenham Títulos continentais 3 Títulos mundiais 0 Um time que vive de passado e que passou por várias secas de títulos ao longo da década de 2000 para cá. Sofreu também com rebaixamentos e com uma crise que durou de 2005 até 2011, que só veio a ser superada com a compra do time pelo empresário russo Dmitry Ribolonslev. Mônaco Títulos continentais 0 Títulos mundiais 0 Um dos times mais tradicionais, porém, muito pouco vitoriosos dentro e fora da Itália. O Roma é tão pouco vitorioso fora da Itália, que o único título continental que ele tem é a extinta taça das cidades com feiras. Roma Títulos continentais 1 Títulos mundiais 0 Títulos mundiais Estamos falando de um time que nunca nem chegou numa final de Champions League, chegou a disputar a terceira divisão italiana e que até já chegou a abrir falência em 2004. E que deve a maior parte de seu sucesso à contratação de jogadores conhecidos. Napolo Títulos continentais 1 Títulos mundiais 0 O time que já chegou a disputar a terceira divisão nunca venceu uma Champions League e nunca nem chegou numa final de Champions League. E que passou por uma crise que durou do começo dos anos 90 e que só veio a acabar de verdade lá para meados de 2011. Manchester City Títulos continentais 1 Títulos mundiais 0 Um dos times mais tradicionais do Rio de Janeiro, com a maior torcida do mundo e um dos times mais vitoriosos do Brasil, com muita fama e torcedores fanáticos ao redor do mundo. Um número que chega a chamar muita atenção, visto que o time teve apenas uma conquista e uma participação em um campeonato mundial. Flamengo Títulos continentais 1 Títulos mundiais 1 Um dos times mais odiados na França chega a ter mais torcedores no Brasil do que na França, tanto que o Paris Saint-Germain já quis fazer um amistoso contra o Flamengo. Nunca venceu uma Champions League e nunca nem chegou numa final de Champions League. Paris Saint-Germain Títulos continentais Títulos continentais Títulos mundiais 0 Então galera, curtiu esse vídeo? Clique no like aí embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Títulos 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 Títulos